É emocionante poder vir aqui como escritor, sendo que eu lembro de vir aqui quando eu era pequenininho, começando o universo da leitura. E eu acho que a faculdade, a literatura, quando a gente vai para um leite pequeno, transforma. Então você que fez essa faculdade, eu queria que você falasse um pouco da importância do estudo na escritura de romances. Que conselhos você daria para essa galera que está aqui hoje, jovens que estão a fim de se tornar escritores, roteiristas, ou só que amam em inglês, qual conselho você daria? Quantas pessoas aqui são escritores no público? Todos fazem. Incluído. Eu estudiando escritório criativo e inglês no colégio. Você não precisa ir ao colégio para estudar escritório. Você só não. Eu acho que você pode aprender muito, mas você pode aprender muito, mas você também pode aprender muito sobre a coisa que você pode aprender muito. Você pode ser influenciado e ensuaduado por pessoas que, por exemplo, são, por exemplo, pretentios. E não estão interessados em escritores, como eu acho que eu acho que você deveria ser. Porque o meu idé redundante é, acho que tudo bem simples, é... O que as pessoas gostam de você... O que as pessoas quererem de você... Obrigado.